Alô galera das Cavalgadas, tamo partindo de Paraíso do Norte pra Cavalgada lá em Zão Silvestre no Pesqueiro do Sidão, tamo indo embora Alô Sandrão, desde onde por lá comitiva Paraíso, tá presente na festa vamos que vamos, vamos pegar terceiro pessoal, porque subindo é contramão galera Estadão do Paraná, no Pesqueiro do Sidão tá de parabéns a todos vocês em nome da comissão organizadora vamos passando de passos lentos aí pra esquerda, viu corote comitiva Filho do Velho Barreiro de São Manuel do Paraná comitiva União de Indianópolis, dia 12 dia 12, domingo próximo o chão vai tremer comitiva Paraíso, alô meu amigo Sandrão é os muladeiros de Paraíso do Norte passando por aqui, desde onde por ali acampado né Sandrão, nosso muito obrigado a todos vocês alô borracha da comitiva União, dia 12, domingo próximo a grande cavalgada, uma das maiores cavalgadas da região do Norte do Paraná em Indianópolis, prefeito municipal o nosso muito obrigado Juliano Trevisan aguardando todos vocês juntamente com a comitiva União lá em Indianópolis, vamos passando, vamos indo embora essa é a terceira cavalgada de São Silvestre Pesqueiro do Sidão vamos aluindo meu povão, vamos indo embora, tudo tranquilo e sossegado, tá calor vamos em frente logo mais tarde o porquinho no tacho lá no Sidão né vamos que vamos meu povão, esse garoto montado no boizão Santa Isabel do Ivaí marcando a presença por aqui, tá de parabéns o barambulante passando por aí né DJ Nando tranquilo e sossegado, água refrigerante e cerveja gelada também né bem vindo de passo lento terceira cavalgada ecológica São Silvestre Estadão do Paraná Pesqueiro do Tião vai passando de passo lento, nós queremos agradecer as calgués né tá de parabéns, tá sendo filmado, vai passar na Globo viu gente tá de parabéns, alô Tião tá de parabéns viu Tião, vamos em frente comitiva mula louca tá de parabéns, as calgués tudo composta né grandes argolas, alpaca, tá de parabéns comitiva mula louca vamos embora comitiva mula louca de cruzeiro do oeste passando de passo lento por ali ó o ômida isso aí é guaiaca né antigo bala antigo bala bigodão de aço tem mais de um metro de bigode esse antigo bala, oi a comitiva chico bala vem aí terceira cavalgada ecológica dia cinco de dezembro de dois mil e vinte e um no Pesqueiro do Sidão em São Silvestre início às nove horas da manhã e no almoço um delicioso porco no tacho animação do percurso com a equipe Pampa Vermelha com DJ Neno e o Locutor Federal e no dia quatro de dezembro vinte e uma horas tem um super baile com os Garotos do Sul terceira cavalgada ecológica você não pode perder a diversão tá garantida é a Pampa Vermelha e o som das cavalgadas animando fazendo a festa você vai curtir o que é o Diego a comitiva dos meninos aí ó acorda a vitória aí ó oi oi uau chique oi 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 Obrigado.